Música Estamos de volta e como diria a música deles, é hora de curtir um Puts Puts com vocês, Marcos e Melute. Música Hoje a gente vai começar essa matéria de uma forma um pouco diferente da tradicional. Nós estamos aqui nos bastidores do show do Marcos e Melute, os meninos acabaram de entrar por aqui. Foi uma tremenda confusão e obviamente perto de artista tem sempre muitos fãs. Aqui como vocês podem ver tem um pessoal esperando já para poder tentar ver o Marcos e Melute, conversar com eles ou de alguma forma chegar um pouquinho perto do Ídolos. Vamos invadir aqui, vamos ver se a gente consegue conversar com alguém. Olá meninas, tudo bem? Não foge não. Eu vi que vocês estavam ali tentando fazer foto do Marcos e Melute a hora que eles chegaram. São super fãs? Sim, faz muito tempo que nós estamos aqui, desde as 10. Nós chegamos 10 horas aqui, estava ali fora. Alguém indicou para vocês que o Marcos e Melute entraria por aqui? Não, eu já sabia. A gente descobre. Você gosta do Marcos e Melute? Acompanha sempre, sempre que pode vai em algum show deles? Não, eu nunca fui, mas eu adoro eles. No show eu não tive oportunidade, mas eu adoro. Onde você é? Eu sou daqui mesmo, de Americana. Então essa vai ser a sua primeira vez frente a frente com o Marcos e Melute? Qual que é a sensação, como é que está seu coração, minutos antes deles entrarem? Ai, nossa, estou doida, né? Vamos ver se eu consigo tirar foto com eles. O que você quer fazer hoje aqui, além de curtir o show, é tirar uma foto com o Marcos e Melute? É, é sim. Tá certo, a gente vai torcer para que você consiga, tá bom? Você também gosta ou só vem acompanhar? Não, gosto também. Eu acompanho o trabalho dele, mas é o primeiro show que eu... O que você é dela? Amiga. São amigas e fãs, então, do Marcos e Melute? Muito. Se pudesse, acompanhariam vários shows aí pelo Brasil a fora? Certeza. Qual a música que você mais gosta dos dois? Ai, todas. Todas. Nenhuma específica? Não, gosto de todas. Ai, cantar então tudo, tá na ponta da língua? Beleza. Tá bom, então eu desejo que vocês consigam encontrar o Marcos e Melute. Pode deixar que daqui a pouquinho eu vou entrevistar eles e falo que vocês mandaram um beijo. Vamos dar uma circulada por aí e ver se a gente consegue também conversar com o Marcos e Melute. Estou entre os grandes responsáveis por essa festa de hoje, o Theo e o Mobi. Estão trazendo o Marcos e Melute para a Americana. Mobi, se acostumou com os shows, né? Depois do Naldo, agora pegou carona. Vai trazer muita gente boa para a região. Ju, acostumamos. Tanto é que já antecipando para vocês aí, que a 24 de agosto, aqui também no Espaço Americana, a gente traz João Neto Frederico. Como o Marcos e Melute, uma atração aí no meio do Sítio Sertaneiro e Universitário. E a 24 de agosto, pode se preparar e vai ser como vocês estão vendo aqui. Olha só que bacana, gente. Algumas semanas atrás, o Mobi antecipou para vocês aí de casa, para o programa Máxima, entraria Marcos e Melute. Agora ele anuncia também em primeira mão que vem aí João Neto e Frederico, dia 24. O Theo também, que é muito acostumado a fazer festas aqui em Americana, agora com a empresa 4, junto com o Mobi. A primeira parceria, parceria de muitas, né, Theo? Exatamente. Graças a Deus, essa parceria começou com bastante sucesso, como vocês mesmos podem ver, casa cheia. E é isso aí, dia 24. A gente espera lotar ainda mais, deixar o público sair daqui bem satisfeito com o show que a gente vai poder apresentar para eles aí. Theo, uma grande responsabilidade fazer uma festa para tanta gente. Como é que é a preparação de vocês aí, enquanto organizadores de uma festa? Qual que é a primeira coisa que você pensa antes de organizar um evento? Olha, realmente é uma adrenalina muito grande você trabalhar com um evento desse porte. A gente que está mais acostumado a geralmente proporcionar, organizar uma balada, alguma coisa um pouco diferente. Trabalhar com um artista de peso, assim, realmente é diferente. E a adrenalina é muito grande. Você fica aí um mês, uma semana, o dia da festa, do evento, do show, você acaba ficando sem conseguir pensar em nada. Só pensa nisso. Bom, mas o importante é que deu certo. Pelo que a gente está vendo aqui, ó, sucesso absoluto. Essa parceria do Mobi, junto com o Theo, a quatro. E vem muita coisa boa por aí. E o grupo Todo Dia, como apoiador do Mobi, há muitos anos, estará presente em todos esses eventos para mostrar para vocês aí de casa tudo que mola de bom na nossa região. Não percam, então, o dia 24, o show de João Neto e Frederico. E a gente continua com o Marcos e Beluxes. Olha só, meninas, no meio de quem eu estou, Marcos e Beluxes, eu tenho certeza que vocês aí de casa estão sentindo um pouquinho de inveja de mim. Meninos, poucos minutos antes de entrar no palco, existe alguma preparação especial? A gente procura aquecer a voz, às vezes. Às vezes a gente esquece também. Aliás, falando em aquecer a voz, eu estava ali embaixo esperando, vocês estavam ouvindo o aquecimento de voz, que era praticamente um show, né? A gente tem que aquecer um pouquinho a voz antes, para não ficar aquele impacto. De repente, você vai querer soltar a voz, ela não vem, né? A gente tem que dar uma aquecida antes. Não é muito de costume da gente fazer muito aquecimento. É porque a gente hidrata bastante a voz, a gente cuida bastante. Então, a gente não tem aquela preocupação de ficar aquecendo naquela neura. Mas nesses dias que estão fazendo muito frio, é importante, porque a voz não é a mesma. Aí eu estava aquecendo e o Marcos estava fazendo já os passinhos, tudo. Eu estava fazendo um ensaio aqui. Eu estava fazendo o quê? Fazendo uns passinhos. Eu pedi para fazer para a gente daqui a pouco, hein? Eu estava dançando igual o Michael Jackson. Ah, entendi. Isso rola no show também? Não, só no camarim. Rola um improviso ali na hora de fazer o show? De repente ele faz alguma coisa que você fala, Jorge, isso não estava combinado? E ele faz e vai? Isso acontece direto. Tanto da minha parte quanto da dele. Às vezes de passinho que a gente inventa no meio de uma música para dançar, uma brincadeira com o fã, até mesmo uma mudança da forma de cantar na música. Quando a gente faz isso, um olha para o outro e faz assim. Ah, não, bem. E aí o que é legal? Vai ficando no show. A gente sempre insere coisas no show por acontecimentos do show mesmo. A gente não fica pensando muito antes o que fazer. De repente no show surge um negócio legal e a gente coloca. É bacana para os fãs, né? Que podem assistir quantos shows for do Marcos e Belushi, vai sempre ver um show diferente. Ah, sempre tem coisa diferente, fala diferente. E a coisa que é mais diferente de um show para outro é a energia, né? Sempre uma energia diferente. Então, isso é gostoso para esses fãs. Exatamente o que você falou, que seguem e perseguem a gente. E vem vários shows assim em pouco tempo. Aliás, ali embaixo tem um monte de meninas. Na hora que eu subi, elas falaram assim, fala para eles descerem um pouco, para eles atenderem a gente. É impressionante como as meninas gostam, como elas vão atrás. Isso para vocês vai ser bem emocionante, né? Ah, isso é o reflexo do trabalho. Se as meninas vêm e gostam de você, têm esse carinho, é primeiro porque elas gostaram da sua música. Isso deixa a gente muito feliz. E uma coisa que deixa a gente muito feliz também é quando a gente sente o carinho de homem. Quando o homem está cantando sua música, isso mostra o lado totalmente musical da dupla. Isso é uma coisa maravilhosa para qualquer artista. Legal. Vocês estão retornando para a Americana, já cantaram aqui em Americana, e vão estrear nesse palco. Espaço americano que abriu no começo do ano. Um espaço muito bonito. Tenho certeza que vocês vão gostar. Qual é a expectativa para esse show de hoje? A melhor possível. Eu acho que hoje umas cinco pessoas que trabalham com a gente até, vieram comentar desse espaço, que é muito bacana, muito bonito. A gente está muito feliz em poder estar fazendo um show aqui hoje, voltando para a Americana, que é um palco que a gente sempre gosta de estar. Até na festa de pione americana, a gente adora também participar sempre. Então vai ser bem legal hoje. Eu acho que poder retornar aqui fazendo a nossa nova turnê, cantar uma música nova que a gente acabou de lançar, que é Irracional, vai ser bom demais. Espero que o pessoal possa gostar. Aliás, eu queria saber de vocês, como é que vocês fazem para selecionar o repertório do show? Porque vocês têm muitas músicas famosas, de sucesso, mas é difícil selecionar. Como é que é essa seleção? As mais fortes que todo mundo conhece, a gente coloca no show, porque tem música que se a gente não tocar, em vez de aplausos a gente leva ovada, né? Então tem que cantar. O sucesso de alguns amigos, a gente, as músicas que estão fazendo mais sucesso no momento, músicas do nosso gosto também, internacionais, enfim. Para você fazer o repertório, primeiro, você tem que pensar, o que o povo quer ouvir? Para o show ficar animado do começo ao fim. É ruim você fazer um show que tem muita queda, ou um show que é para baixo. Então, animação com música de sucesso e algumas coisas do nosso gosto, colocadas com o menos parada possível, é mais ou menos o nosso show. A galera vai poder conferir daqui a pouquinho. Bacana. Gente, desejo que vocês tenham um excelente show. Agradeço pela simpatia. Se vocês me permitirem, eu queria encerrar essa entrevista com vocês cantando um pedacinho da música Calma Aí, que eu acho que é a música que está todo mundo cantando, todo mundo quer cantar e dançar. Pode ser? Pode ser. Calma aí. Vem pro tiro, putz, putz, você tá aqui com marco de Belu, de São Senhora, como ela tá gostosa rebolando, meu Deus céu, é minha nossa. E aí, pessoal? E essa foi mais uma cobertura especial e exclusiva que o mar só fez pra vocês aí de casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Jorando com você, que eu não acredito, que eu ia pedir pra eu voltar. Eu vou nem sofrer que eu escuto assim que eu vou voltar. Apaixonante os meninos, né? E como vocês viram, conforme prometido pelo Mob, tem muita coisa boa pra rolar aí nos próximos meses. Além do João Neto e Frederico, um passarinho verde me contou que em breve vem um super show de pagode. Podem aguardar. E dessa forma, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem ligados no nosso programa, nos acompanhem pelo Face e em nossos outros horários alternativos. Grande beijo pra vocês e até a próxima semana!